Eu não sei se é sorte ou não Vai ser amada assim ou não E se é sorte até demais Meu amor, você é demais Estou a acordar, está a mimimar Estou a dormir, está a mimimar Estou a zangar, está a mimimar Estou a chorar, está a mimimar Isso é que se chama cheque pot De ganhar isso é tanta sorte Se ele é uma loteria Eu ganhei-te na loteria Não vou cuidar bem de você Pra não perder-te nunca Investir também em ti Verdadeiro amor Você só pode ser o tal Amor pra vida Certeza que me faltava Eras tu Tudo o que eu queria Eras tu Tudo o que eu queria Não vou cuidar bem de você Eu só quero te pedir amor Muita magia Muita magia Muita magia Vem de você pra não perder-te nunca Investir também em ti Investir também em ti Pra não perder-te nunca Amor Muita magia Tudo o que eu ad palm Meu Deus Tiva Muita magia E� Meu Deus Minas ust Amor Muita magia Massa Muita magia Muita magia Turną Vamos fazer barulho Vamos fazer barulho, barulho Sando na samba, vai soar Todo mundo só vai falar Sando na samba, vai soar Todo mundo só vai falar Vamos fazer barulho Barulho, barulho